Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Rússia elogia e Ucrânia critica a proposta de Elon Musk para fim da guerra. Em um dia em que Moscou e Kiev afastaram ainda mais a possibilidade de alguma negociação de paz para encerrar a guerra decorrente da invasão da Ucrânia por Vladimir Putin em fevereiro, coube a um bilionário dado a excentricidades roubar o holofote. Elon Musk, o americano de origem sul-africana que revolucionou o mercado de veículos elétricos com seus Tesla e é um pioneiro da exploração espacial privada, publicou no Twitter na segunda-feira, a 3, uma proposta para acabar com o conflito. Segundo ele, a Crimea anexada em 2014 deve ser russa por ser uma área histórica de Moscou, mas um novo referendo lá e nas regiões que Putin declarou anexadas na sexta-feira, a 30, seria feito sob supervisão da ONU para definir o destino delas. Além disso, a Ucrânia se declararia neutra, uma demanda russa desde o começo do conflito, visando evitar a OTAN e a União Europeia em sua maior fronteira ocidental. A Rússia está fazendo uma mobilização parcial. Eles vão para a mobilização total de guerra se a Crimea estiver sob risco. As mortes dos dois lados serão devastadoras. A Rússia tem três vezes mais população que a Ucrânia, então a vitória da Ucrânia é improvável em caso de guerra total. Se você se preocupa com a população da Ucrânia, busque a paz, escreveu. Sem surpresa, Kiev desancou a ideia. O presidente Volodymyr Zelensky foi ao mesmo Twitter promover uma enquete para questionar qual é o Musk preferido, o que ajuda a Ucrânia com críticas a Moscou ou o que apoia a Rússia. Musk tem papel ativo na guerra, e não pequeno. Logo no começo do conflito, com dificuldades de comunicação em solo das Forças Armadas Ucranianas, ele deslocou satélites de órbita baixa de sua rede Starlin e os colocou à disposição de Kiev, melhorando a conectividade de banda larga no país essencial para que drones deem posição correta à artilharia. Para começar, ele até disse temer ser morto pelo Kremlin por isso. Igualmente de forma previsível, a proposta de Musk foi elogiada pelo Kremlin. É muito positivo que alguém como Elon Musk esteja buscando uma solução pacífica para a situação. Comparado a muitos diplomatas profissionais, Musk ainda está buscando meios para chegar à paz. E chegar a ela sem preencher as condições da Rússia é absolutamente impossível, disse o porta-voz Dmitry Peskov, enquanto Musk levou o tema para o campo da treta de Twitter. Na vida real, russos e ucranianos selaram a impossibilidade do diálogo. Zelensky assinou nesta terça, a 4, um decreto proibindo Kiev de negociar a paz com a Rússia enquanto Putin for presidente, no que foi ridicularizado por Peskov. Já o presidente russo, segundo seu porta-voz, irá sancionar as leis que oficializam a anexação do Dombas ao Lugansk e Donetsk, no leste e das áreas sulistas de Zaporizhia e Kersson. Ele decretou a medida na sexta, mas nesta segunda e terça as duas casas do parlamento a ratificou, uma mera formalidade burocrática num estado dado a legalismos mesmo de ações universalmente condenadas como ilegais. Os decretos e as leis não estabelecem as fronteiras exatas pretendidas pela Rússia, uma pegadinha que deixa no ar qual a linha vermelha estabelecida por Putin para ir em frente com sua ameaça de empregar armas nucleares para defender o que considera seu território. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.